FOLHAS 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 Eu quero te mostrar uma coisa O que é? Deixa eu ver 1, 2, 3 e... Para aí. Folhas. Não, vamos botar de novo, para aí. Folhas. 1, 2, 3 e... Sin tu... Que as folhas... Sinto que as folhas se formam Ao gosto do perfeito Na bolha do tempo Bem antes que o medo Bem antes quando é cedo Nas sonhas que não sabem sorrir Nas sonhas que não sabem fluir Nas móveis que não sabem cair Nas sonhas que não sabem partir Uma louca tempestade Em boca pela metade Que em toda cidade existe o Nas sonhas que não sabem Nas sonhas que não sabem Obrigado.